Música Fala Youtubers Meu nome é Wildo Matador Estamos hoje para mais um Gameplay de The Last of Us Muito legal o Gameplay de The Last of Us Esse jogo gravei um tempo ainda Eu era meio nubão Aqui eu jogando com os pros Hoje jogando com Tomara que eu tenha Tomara que eu tenha acertado O nome do É alguma coisa assim E meu Estamos aqui em Bills Town Supply Raid Se não me engano E caraca Edu já deitou ali Mas calma Calma que os cara é pro Hoje eu estou jogando com os pro Hoje eu só vou ficar no apoio E pô A Andy e o Edu Eu conheço desde a época do Do Mass Effect 3 Do Mass Effect 3 né O O Chuan Yang conheço só agora E Meu Muitas saudades da época do Mass Effect 3 Que pô Além de De ter se divertido bastante jogando né Que isso aí Toma Toma ali Então que é isso Toma Já matei um meu Deus Tô ajudando hein PTFando no Last of Us PTF não é só no Battlefield não É no Last of Us também E pô Eu tava falando do Mass Effect né Cara Mass Effect 3 Que além de Pô A gente ter se divertido pra caramba No No multiplayer né Foi legal também Que pô Conheci uma galera muito legal Muita gente boa A Andy O 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 Muita gente legal E Muitas saudades das nossas épocas de Mass Effect E agora estamos aqui juntos no Last of Us E eu falei Meu Foda-se Eu vou lá flanquear os caras mano Toma O soco de Jesus Soco de Jesus Toma maluco Toma maluco Agora toma Ah Toma mais soco Ah Se liga rapaz E o Prometeus ficou com medo Saiu do jogo, hein Bom, eu aqui nubão, né O nubão da galera, né, mano Vou ficar na asa dos caras Os caras, eles são pró Já tão jogando Pra cacete, né, mano Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que não atrapalhar, certo? Não vou atrapalhar Vou ficar aqui no apoio E... Aqui a gente tá jogando Supply Raid, né Eu particularmente prefiro O Survivor, né, mas O Supply Raid também é legal, pá Os dois modos são idênticos A única diferença é que No Survivor O modo de jogo é dividido por rounds, né Então tem um... É tipo o Counter Strike, por exemplo Tem o round lá, morreu Se você morreu no round Você não volta mais naquele round, né Já no Supply Raid Cada time tem 20 Reforços, né E... Aí você morre e você gasta um reforço, né Aí no final, quem vencer ganha É sempre assim, né No final, quem vence ganha Já dizia o meu avô Então... Eu tô aqui quietinho Aqui tentando... Opa, que é isso aí? Me atira nele, Wilde Vai, meu filho Aí, ó Tô ajudando, hein, mano Ui, ai, ai Fela da mãe agora Tô de quatro Situação embaraçosa Aqui Eu sou menininha No jogo, hein Sou menininha Legal, isso aí Que é aleatório, né, mano Já... Já nasci Já nosso time está ganhando De oito a sete, hein Oito a sete Ah, delícia De Coca-Cola, hein Meu Deus E... Meu O Edu Tá ali na escada Eu vou ficar ali pra ajudar, né, mano Meu Pra quem Não jogou ainda Last of Us Pelo amor de Deus, né, mano Compre essa porra aí Que é sensacional O single player É extraordinário Multiplayer Muito legal Pra você jogar com seus amigos, né Não é tão legal Se você jogar sozinho, né A gente sozinho é uma merda Mas se você jogar com seus amigos É muito legal Ele é bem Tático E estamos aguardando Ansiosamente Ai, meu Deus Atira nele, Wild Sarulho Molotov Nossa, tomei o tiro aí Na lateral do ouvido, hein Tiro na lateral do ouvido Ui, tá Alguém tá queimando aí Tô ouvindo os gritos De desespero Então, tô muito ansioso aí Pros DLCs do Last of Us, né O que teremos aí No multiplayer Lembrando Vamos ter Pelo menos Três DLCs Para o Multiplayer E um Para o single player Toma, tá louco? Vai matar meu amigo O Sean Young Ah, malandro Vou reviver ele Ai Cara, tomei algum tiro aí Nas costas, mano Calma aí Amigo, eu vou revivê-lo Aguarde Seis a quatro Ó, vai Meu Legal que isso aí Foi a primeira vez Que eu vi que Você Se tiver lá A especialização certa Você pode curar Os seus amigos Eu nem sabia disso aí, né No bom Nem Nem sabia disso aí E agora eu vou tentar Flanquear o inimigo, né Quietinho Quietinho Eu agora já tô bem mais Bem mais desconfortável No jogo, né Já tenho Várias Quase tudo Liberado aí No jogo Nessa época aí Não tinha porra nenhuma Vixe, vários tiros, hein Mano Ó Isso que eu tô fazendo aí Não é muito recomendável, né Principalmente no Supply Raid Recomendo você Sempre ficar junto Do seu time, né Ficar lá junto Porque você sozinho É uma presa mais fácil Meu Deus Morreu alguém ali Calma que eu vou reviver Luido Vamos reviver Luido Ioiô Tá sendo revivido Tranquilo 6x2 Já é nosso Eu vou ficar aqui só na asa Protegendo o flanco E é uma dica aí pro pessoal Que é mais luba Tá começando agora, né mano Entrou no time lá Os caras experientes Não atrapalhem, né mano Ah, você não consegue Não consegue jogar direito Isso aqui Fica de longe Aprendendo Observe como é que os jogadores Mais experientes Se movimentam, né Fique sempre cuidando do flanco Seja útil para o seu time PTF-ando no The Last of Us, hein mano PTF-o é tudo, hein Só sobrou um, hein Ah não, sobrou dois Eu vou lá com o Edu Edu E aí, cacete Aí, ui, ui Morri Me salva aí, Edu Meu Deus Já era, já era o inimigo Que isso? Nossa senhora Tomou lança-chamas Meu Deus Churrasquinho De gringo O gringo Foi queimado vivo, hein Meu Deus do céu Tenho que abrir Não abri ainda Esse lança-chamas Agora só sobrou um Coitado Agora já era, né mano Agora já era Cadê, cadê Eu vou lá pro outro lado Só sobrou um mesmo Foda-se Opa Epa Vou ficar aqui não, hein Mano De repente eu tomo aí por trás Tomo na trairagem Vou fugir daqui, mano Ficar com meus amigos Cadê o maluco, mano Tá escondido, né, cara Olha lá, olha lá O Edu caiu lá, malandro Vamos lá, caralho Calma, Edu Peraí, peraí Vou ver ainda Vou ver se o cara tá por aí Peraí Tranquilidade Pronto Tranquilidade O maluco sumiu, hein Ah, toma Toma o soco Toma Tomou o facão Ah, legal round, hein, cara Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Meu nome é Wild Matador Fique ligado Até a próxima, hein Tchau 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 Tchau